Eu encontrei um dogzinho extremamente machucado, ele não tinha dono e era sozinho como eu, é muito triste essa história, mas no final deu tudo certo, teve um final feliz e pra você ver que esse final foi super feliz, antes da gente ver o filme já se inscreve aqui, tá? Não se esqueça, eu confio em você amiguinho, se inscreveu? Ó, um, dois, três, deixou seu like? Que bom então, e não esqueça de ativar o sininho, tem vídeo todos os dias aqui no canal, então vamos lá pra essa aventura com os dogzinhos aqui no Minecraft. Desde muito nova, eu e a minha irmã Lezinha, nós moramos na rua, né Le? Verdade, muito verdade. Infelizmente, nós nascemos pobres e não temos pais nem mães, então a gente tem que ficar se morando aqui. Mas por enquanto tá tranquilo, porque a gente tá conseguindo sobreviver muito bem, a gente consegue fazer o que a gente consegue. A gente tem uma casa aqui, daí a gente não teve dinheiro pra comprar cama, teve que pôr uns paletes aqui de madeira pra dormir, aí também tem água aqui pra gente beber, que a gente pega ali do rio, a gente tem vassoura, pelo menos nossa casa tenta ser limpa, né? Mas é porque essa vassoura aí a gente achou no lixão. É verdade, é, mas nossa, a gente tá precisando pegar um pouco de madeira pra gente vender lá nessa realaria. Ó, vem cá, me ajuda a pegar. Vou te ajudar. Pega a outra árvore dele do outro lado, que a gente vai ter que vender essa madeira. É porque a gente tá precisando de dinheiro, porque senão a gente não vai ter o almoço de hoje, não. É, eu tenho um pãozinho, você tá com fome já? Ó, eu vou tacar pãozinho pra você, aí mais tarde a gente come outra coisa. É, mas não é mais certo a gente dividir? Você já dividiu? Não, mas eu tenho sopa aqui também. Sopa de cogumelo. Mas não é bom guardar, caso a gente não consiga arrumar a janta? É verdade, eu acho que eu vou guardar lá no armário de casa. É. Deixa eu pegar aqui, sopinha, já guardei. Aí depois você guarda o pãozinho ali também. Pode deixar aqui, ó, já peguei aqui a madeira aqui, ó. Nossa, eu tive uma grande ideia. Em vez da gente vender lá na serralheria, olha o que dá pra gente fazer. Fazer uma casa de madeira? É, porque daí fica muito mais. Mas e o dinheiro? Ah, é verdade, né? Não sei o que é certo. A gente precisa do dinheiro. Eu só queria ter uma casa mais bonita e segura pra morar, é muito difícil. Verdade. É, eu tive uma ideia. Vamos sentar aqui na beirada da estradinha e vamos pedir dinheiro. Às vezes alguém passa e dá moedinhas pra gente. É, porque daqui a pouco começa o movimento, daí... E se a gente cantasse, será que não seria bom? Eu chamaria mais atenção. Então canta. Você que canta bem, eu não canto bem, não. Lá na fazendinha do seu Zé, tem o camelo Zé. É isso aí. Lá na fazendinha do seu Zé. Lá na fazendinha do seu Zé, tem o camelo chamado Zé. Ah, e o que mais? E a galinha pintadinha e o galo carinjou. A galinha do seu Zé e o galo valitou. A galinha ficou doente, o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era o piro. Eu acho que a gente tá espantando o pessoal, hein? Eles não gostaram da música, não. Vamos dar uma volta por aqui? Às vezes a gente acha alguma coisa que as pessoas perdem em algo, né? Não. Verdade, eu já achei muito dinheiro, assim, perto dos poeiros. Vai perto dos poeiros. O que que fica perto dos dinheiros? Vamos ir olhando o chão. Ó, aqui do lado do lago, algumas pessoas acostumam a caminhar. Verdade. Então a gente tem que ficar bastante atento. Tem que ficar bem atenta, eu passar bem, assim, o pezinho aqui na grama. Escreve o pezinho. Ai, eu não tô achando nada. É, a coisa tá difícil. Eu tô procurando, mas não acho não. Fazer o quê? O que é? Olha lá. Aonde? A linha. Ai, cachorrinho. Ai, cachorrinho. Eles estão no corpo. Eles estão tudo machucados. O que que aconteceu? Por que que será que eles estão presos? Eu acho que deve ser aquele cara do mal que pega os cachorros. É a carrocinha que pega os cachorros da rua e leva pra fazer sabão. Pra fazer sabão, não. A gente tem que salvar eles. Tá. Você tem alguma picareta? Eu esqueci a minha em casa. Eu tenho essa aqui, ó. Então, vamos abrir aqui. Um, dois, três. Ai, vou tentar... Ai, cachorrinho. Ai, conseguiu. Ai. Libertou eles. Tá. Agora, eu acho que a gente podia ir lá no... Você tem algumas moidinhas aí? Ai, eu tenho bem poucas que a gente conseguiu cantando. Então, vamos lá no mercado? Pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa pra eles. Verdade. Dá pra gente tentar fazer isso. Vem cá. É. Lá trabalha o Wilson. O Wilson é super amigo nosso. Ele sempre ajuda a gente. Verdade. O cachorrinho tá vindo pulando atrás de você. Ele tá. Ele gostou de mim. Ai, que fofura. Eu gostei muito dele. Posso ficar com ele? Então, a gente vai ficar com ele. Já que ele gostou de você, a gente vai ficar com ele. É. Ai, tio. Ele gostou muito de mim. Vamos ir ali. Vem, Roginaldo. Vem, Roginaldo. Roginaldo? O que que chama Roginaldo? Roginaldo. Vamos ver que a gente precisa ir no mercado. Ai, eu acho que eu me perdi aqui. Tô aqui na frente do mercado. Ele é azul e amarelo. Você não lembra? Ah, verdade. Tô esperando. Vem, Roginaldo. Roginaldo. Corre, 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 Roginaldo. Olha lá. Ele vem todo atrás de você. Que bonitinho. É. Eu acho que ele vai querer morar com a gente mesmo. Então, deixa eu ver. Oi, oi, Wilson. Tudo bem? A gente conseguiu um cachorrinho. E eu queria muito comprar isso mesmo. Uma casinha e um potinho de ração. Obrigada. Já comprei pro Roginaldo. Aqui, as moedinhas pra você. Que é tudo que eu tenho. Vamos. Vem. Vamos, vamos, vamos. Olha o Roginaldo. Olha o Roginaldo. Ele é tão obediente que ele fica até na porta. Roginaldo, vem. Ixi, acho que ele ficou um bocado aqui. Vai, Roginaldo. Por favor, Roginaldo. Vai, Roginaldo. Vai. Vem. Vem, Roginaldo. Ih, eu acho que ele não quer mais no prato. No prato. No prato. Vamos fazer assim. A gente vai montar a casinha dele aqui perto da nossa casa. E aí, quando eles quiserem vir, eles vão vir. Sim. Aí, ó. E a comidinha, você já colocou aí perto? Aqui. Ah. Tudo certo. Vamos ver se os outros cachorros... Esperando. Ah, não sei. Ai, ficou um assim. Olha, tem um que ficou deitado aqui. Cadê minha picareta? Vou montar eles daqui. Vai, vamos tirar. Ai. Eu acertei ele. Não era pra ter acertado ele. Tadinho. Então, vamos tirar. É que ele não deixa tirar a grade também. Fica atrapalhando. Olha, mas até o fim do dia, a gente conseguiu fazer uma boa ação. Verdade. Sabe o que a gente podia tentar também fazer? O quê? Comprar um tipo daqueles negocinhos que passam machucados pra ele não pegar bactéria. É, você também se machucou. Você cortou sua perna. Ai. Por que eu percebi que tava ardendo aqui? É, você tem que tomar cuidado que a gente não tem médico. Vem. Ai. Olha lá. Então, a gente tem que ir pra casa cuidar disso aqui. Olha lá. Aí, você conseguiu outro. Esse daqui vai se chamar como? Esse tem cara de... De lipiscuido. Lipiscuido? Aham. Olha o lipiscuido. Lipiscuitinho da mamãe. Ih, ele ficou lá atrás. Ele tava ouvindo o barulho. Ai. Vem, 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 vem. É. Eu acho que ele não gostou de lipiscuido, não. Então, vamos pra casa que a gente precisa comer e descansar, que amanhã é um novo dia aqui. Uhum. E a gente tem que se preparar as cordas vocais pra cantar uma música melhor, pra ganhar mais moedinhas. Então, vamos deitar na sua cama e assim, vamos dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí